Espera, 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 galerinha. Antes de vocês iniciarem esse vídeo, eu vou pedir a contribuição de vocês para me seguir lá na StreamCraft, onde eu irei fazer lives de vários jogos como Free Fire, GTA V, Roleplay, entre outros, tá bom, galerinha? Então, link na descrição. Cia PC, o seu PC Game está aqui. Links e WhatsApp na descrição. Ponto ao Games, cumpre agora mesmo o seu gift card ou os seus jogos para todos os tipos de console. Link na descrição. Abre, abre, pera aqui, anda. Caraca, mano, eu fiquei em choque agora, mano. Mano do céu. Oi, vou andar na rocha. Comi capinha aqui, meu Deus. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Caraca! Pai! Pai! Cadê você, Eduardo? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Meu Deus do céu, onde você caiu? Caiu lá embaixo, lá. Dá um toque do dedinho aqui, valeu, mano, por ter me salvado os caras. Dá um toque do dedinho, toque do dedinho. Toque do dedinho, 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 dedinho. Aê! Caraca, amalhando. Olha, seguinte, mano. Nossa, mano. Aquela moto, vai me dizer... Ah, mano, você é esperto. Eu vou passar a mina agora. Você é esperto, você já tem um plano B, né, seu vagabundo? Sem vergonha. Lógico. Olha só, você já deixou uma moto aqui pra fuga, mano. Aí sim, uma taiga. Lógico. Demorou, mano. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Ah, pega a arma? Pera aí. Deixa eu pegar com você. Tá. Ai. Nossa, você é boa, hein? Vamos ver se mata o pássaro. Nossa, bateu o pássaro. Já era. Cava, 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 cava. Cai, caia, manho. Mano, deu um tiro. Calma aí, mano. O que você tá fazendo aí? Calma. Ai, tem. Ó, enterrou a arma aí, mano. Sem terror. Cai, caia, manho. Vambora. Vambora. Vamos lá. Onde que é? Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Ó, vai nessa aí. Pode ir. Demorou, demorou, demorou. Ah, nossa, mano. Falar pra você, mano. Eu não imaginava que o vilãozinho me traia, é bem perigosa, tá ligado? Não imaginava que esses dois iriam me trair, tá ligado? Não tinha que estar aqui mesmo. Nem eu, mano. Nem eu, não tem. Tô pra aí, pares, ó. Ai, aca, tô mais boa. Tô bolado, mano. Tô um cabreiro. Tô pra aí. Ajuda o bode. Eles me escutaram. Tá, mano. Pra onde a gente vai agora? Qual o seu plano de fuga? Aí, vai. Ó, por aqui da paixão. Nossa, mano. Pode criar. Segura aí. Não, vai. É isso aí, ó. Você vai ver. Vai estar aqui, tá já. Eu tô vendo o posto ali. Ali? E... Certo, hein, moleque. Puxou pro pai, hein? Eita, eita, eita. Só foi falar que o ericóide veio no meio da rocha, velho. Caraca! Não sei, velho, que eu tô ficando de idade já, né? O boy já não tá novinho, mano. O boy já tá velhinho. Vambora. Já tô ficando o quê, velho? O quê? Vé gaga, né, boy? Você tá falando que eu tô ficando velho gaga, moleque? Vou puxar a sua orelha nesse cabeção, hein? Tá bem que hoje é feriado, mano. Tá sim, não vai andar bem. Tá bem? De novo, é papai, né? É, mano. Tô ligado. Só avanço. O que você quer aqui nesse poço, meu? Então, eu tenho um bagunho pra nós aí. Entra aí. Pode ir. Pode ir? Pode, entra. O que tem aqui, mano? Vou com uns cônios aqui. Não, e aqui é lá pra frente. Ali. O que é isso aí? O carro prão. Uh, que belezura, hein? Aonde você conseguiu isso aqui, moleque? Cá? Cuidado. Acabou, malandro. Acabou, acabou. Ih, amor, não acabou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, papai. Essa arma aqui faz barulho, hein, doido? Isso aí. Só faz. Esse é um pelo. O que é esse carrinho aqui? Nossa, malandro, que carrinho das horas, mano. Vai ter até um ursinho Ted aqui, ó. Na frente. Nossa, que da hora de vocês também. E é meu também. Legal, mano. Top. Mas a gente vai ter que invadir a favela. É o seguinte, mano. Fala o seguinte, ó. Pega esse jipinho seu aqui. Vai atrás. Eu quero reunir todo mundo aqui, tá ligado? Chama lá, vai. Chama lá. Chama o comboio. Fala o seguinte. Fala pra eles. Eu vou passar o comando. como que vai ser o plano da gente invadir e tomar o que é nosso. Vai lá na boca do plano B, tá ligado? A boca lá do subaco do macaco, tá ligado? Vai lá e traz um aí com você, tá ligado? Traz já um. O maluco lá, o family, tá ligado, mano? O maluco lá. Tá ligado. Tá ligado, né, mano? Se não, é end pra nós. É fim, entendeu? É end pra nós. Vamos. Vambora, demorou, mano. Comeu um bloco. Valeu. Demorou, mano. Qual foi, tio? Já era, mano. Esse bagulho é foda, mano. Calha, calma, mano. Os caras estão demorando aí, boladão. Já estou ficando pera da vida. Vou pegar minha arma aqui. Assistam aí, tio. Opa, opa. Nós está aqui. É, nós está aqui. Nós está aqui. Ele chamou... Pode crer, foinho. Pode crer no destino. Pode crer rapadura. Pode crer cabeçudo. Choquito. É nóis, mano. O bagulho é o seguinte. Está todo mundo reunido aí. O bagulho vai ser convocação do crime aqui, tá ligado? Porque hoje a Parais Opens vai ser nossa. Uhul. É isso aí mesmo. É porque é porque é mesmo. Mas vai ter tudo para matar a trincheira. É isso aí, mano. Esse bagulho é louco. É isso aí mesmo, entendeu, rapaziada? Então o bagulho vai ser sinistrão, mano. A gente vai chegar... É na cara dela. Entendeu? E aí, Zé Pequeno? Já convoquei aí, mas você demorou, tio. Chega com os dois malucos aí. Pode crer. Pode crer então, meu irmão. Vem onde ele está. Ó, é o seguinte. Vai com esse jipinho seu aí mesmo aí. Do TED. Tá ligado? A gente vai... Eu vou ir nesse carro aqui, ó. Você me chega. Chega lá para ir na favela. Então vai só essa caminhonete aqui. Aí, Geral. Geral mesmo. É preciso falar para a Geral aí. Geral aí. Que está parado aí. Vem, deixa eu avisar o pessoal ali. É o seguinte. Pode falar, meu irmão. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. É o seguinte. Vocês que estão enfileirados aí. Vocês vão por baixo da favela. Do lado do ultra gás lá. Do cara que vende gás. Vocês aqui da direita. Vocês vão vir lá por detrás da favela. Mas vocês vão entrar pelo escadão ali. Do bar do São Paulo. Demorou? Beleza. E aí, mano. Você, você é pequeno. Você vai comigo. E aí, Choquito. Você que está aqui, usa pequeno de capacete. Para que capacete dentro do carro? Mas você é uma anta, né, meu irmão? Você vai invadir na lateral e direita pela pista, mano. Demorou? Então é isso aí. Todo mundo avisado. Brota! Brota! Brota, enferno, bicho! Brota, manhã! Vambora, cachorro! Só me segue, tio. Vambora, mano. Vambora, comboio! Vambora, você é pequeno. Acompanha nós aí, tio. Está me escutando, doido? Doi! Está me escutando o radinho aí? Tô, eu te segui no radinho. Pode crer, mano. Pode crer, Nelson, manhã. Brota, brota. Esse é a favela nossa agora. Essa favela sempre foi nossa e sempre vai ser. Quem é esse que quer tomar? Quem é esse? Rapaz, vamos subir o morro aqui, mano. Bora, só me segue. Cadê tu, mano? Calma é rápido, não. Tá bom. Vamos lá, mano. Vamos embora. É aqui que é a pista, mano? Pode subir mais um pouquinho. Demorou, mano. Nossa, esse carro aqui está difícil subir. Fiz aqui também. Se estou, eu estou, aqui está. Aí, ó. Isso aqui em cima. Caramba, não. Só vamos, tio. Ah, ah. Boa. Você é louco. Vamos chegar aqui na pista. Aí, boa, cachorro. Ué. Só vamos. Vai, vai, vai na frente, aí. Vai na frente, aí, tio. Vai na frente, aí. Só ir reto, mano. Não vou falar para você no Bluetooth. Isso. Vai só, vai devagar, aí. Não precisa correr, não, tio. Ninguém está com pressa aqui, não. Vai me evadindo a cautela, hein? Sem apavoramento, hein, filho. Sem apavoramento, seu capu cabeçudo. Beleza? É o seguinte. A hora que chegar lá na entrada da favela, você vai estar dirigindo esse carro que eu estou aqui. Esse jipão, entendeu? A hora que chegar lá, você vai tacar de lado no drift, tá ligado? Aquele talento que o pai te ensinou quando você era pequeno. E aí, você vai fazer o seguinte, seu pirulito ambulante, cabeça, do craco, do baú de basquete, depois do pescoço. Você vai pegar e você vai descer do carro com a M16. Vai pipocar também uma bala, mano. Virou pipoca na minigun aqui em cima do carro. E você na bala da M16, parceiro. E agora não é vontade de... Oi? Daí não é parte de todo mundo. Eu vou tacar todo mundo na manteiga, malandro. E outra, matou a maioria, mano. Não espera matar todo mundo, não. Já vai chegar, entrar no jipão de novo, você vai dirigindo na condução da nave, tá ligado, cachorro? Você vai, né? Vai subir para o pão doce, vai estar em cima do morrão. Por quê? O morrão tá lindo, esperando o boy desfrutar no capricho. Só me cega agora. Passei, eu cego. Sabe o que a gente tem? O quê, mano? O tijolinho. O que foi, mano? O tijolinho tá lá na lojinha dele. Deixa o meu mestre de fora. Porque se eu e você morrer nessa, parceiro... Cadê o cabelo de fute? Se eu e você morrer nessa, filho... Você tá ligado? Se eu e você morrer nessa, o meu neto é... Ele é do bagulho, tio. Ele vai vingar nossa morte. Então, esse é o bagulho, é o proceder. É de geração em geração, os bebês pequenos e o parceiro tomam a insanação. É, o boy vai desfrutando de ronetão, na garupa, o rabetão. E eu com três e oito na mão. Eu faço a minha versão, parceiro. Ó, fica esperto, mano. Fica esperto, porque esses caras devem estar fazendo a UPP do crime deles. Tá entendendo? União pacificadora dos peixinhos. Bagulho é o seguinte, eles devem estar na barragem ali no começo da favela, mano. Então, a gente vai picar pra lá agora, porque a gente vai chegar, mano. Pipocando aí, malandro. Desce. Para o carro aí, do meu lado aqui. Para o carro, gente. Tô chegando. Tô chegando, hein. Ué. Poxa vida, hein. Poxa vida, hein. Deixa o carro aqui. Ai, malandro. Já tá quase escurecendo, tá ligado? Você ou o Chukito, entra no carro aí. Tá ligado? Já morreu. Vamos lá. Bora. Eu vou subir aqui e já vou pegar essa arma aqui. Bora. Pode ir? Pode ir, hein. Seu comando, cachorro. Vai, agora é contigo, hein. Agora. Vai devagar, devagar. Na cautela, devagar, devagar. Meio devagar. Tá ligado, devagar. Pera aí, devagar. O que você tá fazendo, Zé? Jesus, devagar. Pera aí, para o carro, 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 para o carro. Deixa eu contar lá, mano. Deixa eu contar lá, mano. Tem um monte de maluco. Eita, mamãe. O que é aquilo ali, mano? Acompanha devagar, pera aí, devagar. Olha esse aqui no carro, mano. Esse aqui no carro. Carro de luxo, tipo. Carro de luxo, tipo. Carro de lado, maluco de pra cima. Vai, taca, taca de lado o carro aí. Taca de lado, taca de lado, taca de lado. E aí, malandro. Perdeu, dos cachorros. Olha lá, mano. Não sobe frente lá, mano. Brota. Vai morrer. Manda a cara, com merda. Fique o carro dele, maluco. Esse carro de luxo vai virar peneira, rapaz. Boa, maluco. Desce do carro na minha frente aí, maluco. Atira a melis. Atira a melis. Vamos ver pequeno, vamos ver pequeno. Obelãozinho, obelãozinho, obelãozinho. Bora, bora, bora. Entra no carro, entra no carro. Entra no carro, filho. Vai, vai, vai. Vamos. Bora, bora, tchauquito. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Já era, mano. Só vamos. Vai, bichoquito, pô. Vai, vai. Entra a rola, pô. Não é rolinão. Bora, bora, bora. Não foi feito, tivindade. Pode seguir no reto, menino. Retão. A vida toda reta, tá ligado? Vambora, vambora, vambora. Vai, para, 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 para. Para, para, para. Deixa eu ver se eu não estou na padaria aqui, mano. Você é minha tia do mal, não está escondido aqui. Que hora? Vem comigo, vem comigo, tia. Vem comigo. Vem, 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 vem. Deixa eu ir no carro aqui, tia. Vem comigo. Cuidado aqui, mano. Não cautela, tia. Não tem ninguém aqui, não. Aí, mano, se tiver aí dentro, atrás do balcão, se entrega. Não tem ninguém aqui, não, mano. Relaxa. Cautela. O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Qual foi, mano? Deixa eu entrar aqui. Vambora, eu vou dirigindo e você vai na arma aí em cima. Demora, eu estou indo. Bora, bora, bora. Está em cima? Não. Vem, 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 louco, tio. Qual foi, mano? Parece que está bagado. Vem louco, mano. Aí, estou vendo você em cima. Olha lá, olha lá. Tem maluco lá em cima. Está atirando, está atirando, está atirando, está atirando. Caramba, caramba. Cuidado, cuidado no caminhão, mano. Cuidado que me ilumine esse caminhão. Vou atacar aqui. Para de funcionar, para de funcionar. Caramba, mano. Olha a bagulha louco, tio. Para atacar. Para atacar, sim. Ninguém pôde, não, sementinha. Vai pôde, não. Descobre o trânsito, não. Peguei mais um, peguei mais um. Vai, malandro. Vai morrer. Aê, bora da cara, então, safado. Aê, sementinha. Brota a cara, bebê. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. É, toma cuidado, é o que fala. Caramba, não tem malandro, não. Pode vir, gostosinho na azeite, mano. A trocação para mim, dá. Então, gostosinho na azeite. Brota a cara, malandro. Chama mais uma aí, filhão. Furiazou de pneu do caminhão. Se quiser, filho, o caminhão não vai dar mais. Passou, malandro. Brota a cara, sementinha. Brota a cara. Brota a cara. Cê pute ama. Cê pute ama. Sobe aí, Cê pute ama. Aê, malandro. Cê pute ama. Cê pute ama. Bota a cara. Aê, Zé pequeno, Zé pequeno. Fica aí, mano, que esse bagulho é particular, tá ligado? Fica aqui embaixo, tenta capturar o vilãozinho que fugiu lá embaixo e a Bibi perigosa. Fica aí, atividade. Contenção, mano. Só a voz fina aí. Olha lá. Vem, vem, cachorro. Brota a cara. Aê, malandro. Vai morrer. Qual foi, malandro? Vai morrer, comédia. Qual foi, qual foi, qual foi, menor? Malandro. Tô atirando, rapaz. Vai morrer tudo, só gang. Que cê sabe que eu sou bom de cheiro, rapaz. Vai morrer, malandro. Pode vir. Cadê a Bibi perigosa com você aí? Cadê seus aliados, doido? Cadê, 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 cadê? Aê, malandro. Olha o pipa. Olha o pipa. Já era, doido. Matou tudo. Olha o pipa. Ai, vacila. Caramba, malandro. Bora, família. Bora, bora. Vem, cê mentira do mal. Vem, cê mentira. Ai, tá tão com a construção isso aqui, tá com o doido? Vai, malandro. Agora é, malandro. Vai não tomar, é? Bota a cara, comércio. Vem, vem tomar. Bota a cara aí no muro aí, da escadão. Bota a cara. Bota a cara. Vem, quem pode correr? Tô com uma cara aqui da coça, rapaz. Vem, olha o pipa. Ah, caramba, a granada, velho. Tô com a granada. Vem, malandro. Vem, malandro. Vem tomar. Vem, bota a cara. É, troca, 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 troca. Vem, tá mandando. Caramba, caramba, quase matou. Vai, vem, vem, vem. Marco, eu nunca te pego, rapaz. É ruim, já, irmão. Aê, bota a cara aí, que tu vai ver. Bota a cara aí. Ai, caramba. Sobe, 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 sobe. Aê, vale, seu. Boa, coa, boa, que agora é a bombaça. Ai, caramba, velho. Os caras atacam a granada. Pelo que eu vi. Ai. Caramba, você tá pegando a perna do semidinho. Acertei na perna. Acertei na perna, malandro. Ai, caramba. Ai, caramba, Bibi, filha da mãe. Olha aqui. Dois contra um, mano. Dois contra um. Vai, doce, doce, doce. Ah, subindo o muro aqui. Ah, droga, não tem passagem ali, velho. Tem que subir. Pronta a cara, macilona. Pronta a cara. Ai, caramba. Caramba, velho. Olha aqui, mano. Caiaca, tio. Qual foi, malandro? Eita, mano. Pronta a cara. Corre. Pronta a cara aí. Caramba, malandro. Vou subir, vou subir, vou subir. Vou subir, mano. Ai, caramba. Vacilona. Ai. Caramba, mano. Droga, droga. Eu tô ruim de tiro, minha idade, mano. Os caras... O que faz você sair da Bibi? Caramba, caramba, caramba. Que tá acabando o pente, é o último. Toma a boa, cara. Toma a boa, pai. Aê, vai morrer. Não impede, patrão. Corre, patrão. Corre, patrão. Corre, ladrão. Corre. Tu é mentira do mal, gostosinho da gente. Aaaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaaah. Vou matar, vai, vai, vai. Aaaaaaah. Aaaaaah, vacilona. Olha a pipa. Tá acabando a minha munição, acabou a minha munição, malandro. Olha a pipa. Praticamente, mano. Só tem mal pente, só tem mal pente. Olha a pipa. Acabou a minha munição. Eita, pera. Eita. Olha a pipa, patrão. Ai, caramba, vocês acham que o implante vai me pedir? Taca mais granada. Vem que vem, vem que vem. Vem que vem. 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 Vai morrer, essa vagabunda. Só proteção pra mim. Pode vir quem for, irmão. Pode vir o sementinha que tá na voz. Pode vir. Pode vir quem for, comédia. Aaaaaaah, mano. Isso vai ver. Isso aqui nunca vai descer de novo. Aaaaaah. Isso aqui nós vamos ver. Caiu a noite agora. Estralar não é o voo. Vai morrer, bebê. Safada. Agora, irmão. É pra dar cara a comédia. Não tem medo de ser não. Vai morrer, vagabunda. Vai morrer. Eu quero ver subi. Eu quero ver subi. Eu quero ver subi. Vai morrer, vagabunda. Droga, ela fugiu, fugiu. Olha a pipa, irmão. Ela correu, vagabunda. Tá aqui. Vagabunda. Olha a pipa. Droga, droga, droga. Subiu o morro, rapaz. Vai dar. Ai, caramba. Tem muito maluco aqui. Imagina, imagina. Eu quero ver subi. Sai, sai, sai. Sai da minha frente. Eu quero ver subi, irmão. Eu quero ver subi. Aí, macilão. Tá morrendo na bola. Vai. Peguei ele, tio. Pegou nada, rapaz. Pegou nada. Pegou... Ai, meu Deus. Olha as costas. Olha as costas, comédia. Aí, macilão. Aí, macilão. Volta aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus. Macilão. Caramba, caramba. Carrega. Droga, droga. Ele vai voltar. Deixa eu ver o comédia. Macilão. Não deu pra ver a moto, cara. Caramba, tio. Droga, droga. Se ele voltar, ferrou. Só tem... Agora tem meio pente. Meio pente. Cadê ele? Eita. Estou correndo. A filha da mãe. Ai. Ai, meu braço. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. É, macilão. Bracilão de merda. É, macilão. Caramba, mano. Droga, deu pra ver a moto. Merda, merda. Ele fugiu. Deu fogo, mano. Acho que acabou o pente dele também. Acabou também. Mas bora ir lá. Vai voltar, mano? Vai ter capacidade de voltar? Eu voltarei. Aê, vagabundo! Acabou, minha munição. Droga, droga. Acabou. Vai, vai. Estou no radinho. Estou, estou. Estou no radinho, tio. O que foi? Estou tudo bem com você? Aqui pega, aqui pega. Estou descendo morro. Estou descendo morro. Pegou, pegou. Estou descendo. Estou descendo escadão, mano. Estou descendo escadão da 17, mano. E aí, lá. Estou chegando aí. Estou chegando aí. Estou picando pra favela agora. Estou de quebra. Estou de quebra. Estou de quebra. Estou sendo a bandeira do Brasil, tá ligado? Estampada na parede, malado. Só vamos para ser o mar do Piauí agora. Cadê tu? Cadê tu? Chama a nóis, filho. Estou mandando aqui, mano. Qual foi? Caramba, mano. Vixe. Ah, seus acilão. Qual foi, tiozão? Qual foi? E agora? Agora é o fim de vocês dois. Só foi o quê, mano? Agora o bagulho é o seguinte, é só a vibrite? Agora vai ser o seguinte, Bibi, é o bagulho é o seguinte, calma a boca aí. É o bagulho é o seguinte agora, hein, mano. Por que vocês me traíram? Eu quero saber o motivo, primeiro vai começar com você, vilãozinho.